A busca pelos melhores descontos e ofertas tornou-se uma tradição cada vez mais forte nos últimos anos, principalmente com a crescente popularidade da Black Friday. Segundo uma pesquisa conduzida pela Fecomércio e Sebrae, 40,5% dos paranaenses enxergam vantagens em aproveitar a Black Friday deste ano. Esse percentual é maior do que o registrado no ano anterior, em que apenas 26,7% dos consumidores pretendiam fazer compras durante essa data. As pessoas já estão pensando no presente de Natal. Então, muitas pessoas estão realizando pesquisas e, com base nessas pesquisas, nessa comparação dos valores, estão antecipando os presentes natalinos. Então, isso também está aumentando esse percentual, segundo a pesquisa da Fecomércio. A questão do momento econômico em que o país está passando, Então, as pessoas estão buscando os melhores valores. E aí foi um período, é um período muito aguardado pela população. Tanto para compras de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, vestuários, pacotes de viagens, que são os produtos mais procurados para esse período. Os produtos mais populares para a compra são eletroeletrônicos, eletrodomésticos e itens de vestuário e calçados. As preferências de produtos variam entre os gêneros. Enquanto os homens tendem a comprar principalmente eletroeletrônicos, as mulheres têm como segunda opção os eletrodomésticos, além de itens de vestuário e calçados. No estado do Paraná, a média de gastos nesta edição da Black Friday era de R$ 777,46, um pouco maior do que em 2022, quando o ticket médio era de R$ 770,12. A maioria dos consumidores, 33,8%, planeja gastar entre R$ 200 a R$ 500. Segundo Vanessa Viganó, consultora do SEBRAE, esse é um momento propício para que tanto consumidores quanto vendedores possam aproveitar os benefícios oferecidos. Esse momento de venda é um momento que aquece muito a economia. Então é um momento onde as pessoas que estão vendendo, elas têm a oportunidade de estarem comercializando, aumentar a comercialização do seu produto. Então é um momento que ele é muito esperado pelo consumidor, pelo desconto, enfim, pela oportunidade da compra, mas também pelo vendedor, pela pessoa que está fornecendo o produto. A maioria dos consumidores tem a intenção de aproveitar as promoções da Black Friday e Black Week. No entanto, é importante que todos estejam atentos para não ser vítimas de golpe, conforme orienta o PROCON. Nós começamos com orientações já no decorrer do mês, porque o consumidor precisa ter em mente o que ele quer comprar, qual é o objeto dos seus sonhos, que ele deseja comprar durante a Black, e começar a fazer o monitoramento de preços, para que ele verifique no dia das compras se realmente está sendo ofertado, o produto está sendo vendido com aquele desconto que está sendo ofertado. Então, começa por aqui, esse monitoramento de preços durante o mês. Depois disso, a gente orienta o consumidor para que ele dê preferência nas compras em lojas físicas, no comércio da cidade. Por quê? Ele vai ter garantia que ele vai estar efetuando o pagamento de forma correta, e também vai estar retirando o produto e levando para casa. Uma garantia que ele tem, sem falar na questão da assistência técnica. Quando o produto apresentar, se porventura apresentar algum problema, ele pode ir diretamente no estabelecimento comercial e solicitar a assistência técnica. Mas, se mesmo assim o consumidor preferir fazer as suas compras pela internet, aí a gente passa aquelas orientações com relação à segurança do site, verificar se o site que ele está comprando é um site seguro, se possui aquele cadeado de segurança, se começa com aquela extensão HTTP, se no final da página do site constam os dados como CNPJ, endereço, saque. E, constando todas essas informações, também é importante ele pesquisar nos sites Reclame Aqui, Consumidor.gov, para verificar se a empresa que ele está comprando não possui reclamações, para ele ter um pouco mais de segurança. Obrigada. Obrigada. Obrigada.